Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de review, vamos experimentar aqui uma paleta de sombras nova pela primeira vez uma paleta que eu falei no Yes or No, que vou deixar aqui em cima, que estava muito entusiasmada para experimentar e perdi a cabeça, encomendei a nova Golden Palette da Natasha Denona, que é tipo um sonho de tons dourados ela tem este packaging lindíssimo, assim, dourado, espelhado, perfeito, e estas sombras que gritam por mim eu não preciso de paletas de Natasha Denona, eu não preciso mais de paletas de Natasha Denona, eu preciso sempre de paletas na verdade mas eu não preciso mais de paletas da Natasha Denona, no entanto, estes tons gritavam por mim é o género de tons que eu adoro e sinceramente, acho que... senti-me um bocado atraída por esta até porque a última que ela lançou que foi um grande sucesso foi a Aini da Nude e o Nessa eu essa experimentei, até fiz vídeo aqui e não adorei, mas esta foi tipo, ok, para quem gosta de tons dourados, tons quentes, this is it e portanto, temos aqui então, vamos experimentar, eu tenho que sempre deitar qualquer coisa, já sabem como é que é hoje vamos experimentar esta paleta pela primeira vez, vamos fazer swatches, ver o valor e fazer um look que eu fiz nos meus olhos com esta paleta e ver se isto vale a pena ou não, portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar temos todos a apreciar esta paleta, ela chegou aqui há uns dias a casa e eu tenho estado a controlar imenso para não a utilizar eu sei que tenho mil dourados, mas esta paleta é something else isto é lindo e eu não estou... eu ainda não experimentei estou de olhar para ela, eu estou zero de repente de ter comprado porque, oh my god, primeiro, packaging goals é toda dourada, tipo metalizada, espelhada tem esta textura, que é tipo uma onda é absolutamente linda, perfeita, maravilhosa ghost packaging e depois, abrimos a paleta e temos estes tons que eu não sei, tipo, de certeza que a minha luz não vai fazer justiça a isto mas, oh my god é que há aqui uns, estes principalmente, este e este que são uns purpurinados absolutamente maravilhosos que, quando bate o sol, é uma cena doida absolutamente maravilhosas e sem dúvida que eu vou ter que, para este primeiro vídeo, vou ter que experimentar provavelmente esta, esta cava que, para mim, parece-me a mais metalizada de todas, tipo, mais glitter metalizada esta fizzy também é linda de morrer esta dourada, é tipo aquele old gold aquele dourado mais frio tipo, parece ter um subtom verde, muito bonito este dourado mais a puxar para o bronze e este, são lindos este aqui é mais metálico este, são todos lindos e depois temos castanhos intermédios perfeitos temos estes três aqui, que são, para mim, os castanhos intermédios perfeitos este aqui, que é tipo eu nem sei, isto parece tipo cream, parece ser cremoso também temos este, este são todos perfeitos, sinceramente eu estou a ver zero defeitos nesta paleta enfim, Natasha Dunano é sempre maravilhoso e eu nem sei, eu quero, obviamente, fazer dois olhos iguais porque eu quero eu quero gravar um vídeo a seguir obviamente, apetece-me a fazer dois olhos diferentes mas vamos fazer dois olhos iguais e se vocês quiserem, eu posso fazer um daqueles shorts rápidos de uma paleta 3 looks se quiserem, eu posso fazer isso com esta paleta agora, vamos tirar este autoplânico do espelho que é assim, aquelas partes mais satisfatórias destes vídeos de paletas novas beautiful e este vai ser o espelho que eu vou utilizar deste look e vamos então começar acho que vou começar com este castanho aqui, o Aria na minha arcada portanto, Aria na arcada e depois, se calhar isto aqui, deixem-me ver este é tipo acabamento cremoso este pana é tipo um pó pó cremoso e é isto, é tipo creme vou começar com o Aria e depois, se calhar, passo para o tick no canto externo ou se calhar começo não se calhar vou começar é com o flash que é um bocado mais claro vou começar com o flash na arcada se for muito claro que eu acho que poderá ser muito claro passo para o Aria na arcada e por fim, venho ao tick para o canto externo bora lá acho que este flash vai ser muito clarinho é, não é? é um bocado claro é um bocado claro demais para a arcada ou não? um bocadinho claro demais eu acho que isto é tom para esfumar até à sobrancelha portanto, eu vou buscar o Aria tem que ser o Aria aquele primeiro o Aria já é mais tom de arcada vou aplicar na arcada e depois posso usar é o flash depois para esfumar portanto, daqui para cima sabem? para esbater um bocadinho para não ser tão dura a transição ok, agora venho buscar aqui o flash e o flash eu vou subir aqui um bocadinho mais para cima e vai fazer uma transição mais suave e mais clarinha claro acho que estes dois ficam muito bem assim porque o flash claro que não é o tom da minha pele mas também não é assim tão mais escuro para ser tom de arcada pelo menos no meu tom de pele mas assim para a transição de um tom de arcada mais escuro até à pele acho perfeito ok, temos a base digamos assim criada agora vou pegar um pincel mais de precisão assim deste parece tipo língua de gato só que é mais pequenino e vou pegar aqui neste tique eu não tenho certeza se este tique vai ser escuro o suficiente mas vamos experimentar primeiro com este tique que é mesmo o tom do meio da paleta que é um castanho mais mate um bocadinho nada mais escuro e vamos tentar pô-lo aqui no canto externo para ver se é escuro o suficiente há uma grande probabilidade de eu pôr o tique aqui no canto externo depois mais cá na pontinha ainda ir usar o log que é o mais escuro de todos mas para já aqui o tique ok, agora que já apliquei o tique nos dois cantos externos vou pegar outra vez no pincel da arcada e vou passar aqui ao pé do tique que é só para se misturarem estes dois muito bem embora estas sombras elas quase se espelham sozinhas umas com as outras mas eu gosto sempre depois de passar o pincel só para não ficarem aqui linhas muito rígens digamos assim entre as cores entre umas e as outras não consigo falar parece-me bem uh, olhem esta aurum uh, que linda de repente estou a fazer swatches das sombras todas curiosamente estou muito inclinada para esta mistura ok, eu estava muito inclinada para usar esta aurum que é tipo uma metálica opaca e pôr a Fisi por cima porque a Fisi é mais tipo top coat de glitter é esta aqui de baixo mas é as vibes que eu estou a sentir para hoje estão a ver? estas são metalidades opacas e estas tanto a Fisi como acaba aquelas que têm muito muito glitter que são muito propinadas são mais tipo top coat vou pôr esta aurum em toda a palpa e depois ponho-lhe a Fisi por cima uh, estão a ver? acho que são intensamente metálicas oh my god que dourado tão lindo já, estas duas juntas são something else vou fazer no instante com um bocadinho com um pincel tipo corvado vou fazer um eyeliner com sombra porque acho que vai ficar giro só até tipo meio do olho e vou utilizar este bloco que é um castanho super escuro pincel que eu queria já reparar ao chão olha, vou utilizar outro não quero saber vou utilizar este aqui e vou fazer tipo um género de eyeliner esfumado até meio do olho com sombra ok, fiz um bocadinho mais de metade do olho dois terços, pá não sei, estava a pedir um bocadinho mais para mim estão a ver? é só fazer aqui este sombreado subtil acho que faz todo sentido vou fazer o mesmo do outro lado ok, I love it por fim vou pegar aqui neste branquinho neste aura branco metálico e vou pôr no canto interno acho que este é um branco daqueles tipo aqueles iluminadores brancos que ficam com aspecto amarelado sabem? já, é mesmo e vou pôr aqui no canto interno deixei mesmo aqui um branquinho para isto e depois quando fizer a parte de baixo faço a mesma coisa portanto vem aqui desde já, estão a ver é tipo uns branquiçados que tem um subtom amarelado faz também um bocado aquela nylon da MAC muito famosa há uns anos mas não tão intenso o nylon é só não tem elas em termos de brilho esta aqui é mais subtil mas é o mesmo acabamento em termos de tipo de subtom mais amarelado bem, eu não sei quanto a vocês estou super satisfeita com este look eu vou porque não sei porque isto não está a ficar em mim olá então, estou satisfeita com este look está Gold Dreams vou pôr um bocadinho de máscara de pestanas vou pôr a Lachidol da Lancome e depois vou terminar o meu rosto e voltamos então aqui para as reviews finais mas como conseguem ver já agora houve um bocadinho de fallout portanto ainda bem que eu não fiz a pele porque temos aqui um bocadinho de fallout principalmente os tons mais escuros, ok? já, temos um bocadinho de fallout não é imenso é a mesma coisa muito subtil conseguia-se perfeitamente varrer com um pincel por baixo dos olhos mas se forem utilizar as cores mais escuras tipo este tick e este logo eu acho que vocês conseguem ver aqui mais perto que eles ficaram com um uniquinho de nada de fallout na paleta mas é muito, muito subtil anyways vou terminar o post e já falamos então aqui para as reviews finais ok, o rosto está feito falta só as sobrancelhas e parte de baixo dos olhos estou a amare esta paleta eu sei é muito um tema mas é um tema que eu adoro ok, vamos terminar então os olhos vou usar o tom Aria que foi aquele tom da arcada mais escura que eu utilizei aqui na parte de baixo do olho e depois vou pegar no tick e no log estes dois mais escuros e vou pôr no canto externo em baixo até, eu diria o tick até meio do olho e o log que é o mais escuro só no primeiro um terço do olho porque como eu tenho isto aqui a fazer o olho mais amendoado este eyeliner esfumado com sombra se eu fizer em baixo também um bocadinho vai unir e o olho vai ficar mais tipo mais foxy digamos assim já não me lembrava desta expressão foxiais vocês lembram-se das foxiais eu própria fiz um look de foxiais aqui não sei se vocês viram este vídeo vou por aqui ou é aqui não é aqui eu acho que é deste lado isto já foi na altura da pandemia mas a verdade é que esta cena de pôr sombra a fazer da eyeliner mas não acompanhar o olho inteiro é muito vibes foxiais que eu na verdade adoro e esqueço muitas vezes de fazer vou utilizar então o Aria aqui em baixo beautiful agora com o pincel mais de precisão vou pegar no tique e no logo misturados e vou pôr então na parte de baixo do olho portanto um bocadinho de tique e um bocadinho de logo vou-vos pôr aqui no canto externo tentar unir mesmo aqui porque eu fiz um bocadinho rasgado também aqui em cima então vou tentar unir com a asinha que vem de cima e agora acho que não vou pôr os dourados acho que vou só pegar no Aria que é aquele esbranquiçado amarelado e eu vou puxar para aqui para baixo para abrir um bocado o olhar pá é bem lindo é bem lindo ok acho que está terminado para mim pá que lindo vou dar este look o que vocês acham? digam-me baixo nos comentários se estão a gostar do look ou não vou pôr por fim um bocadinho mais de pestanas na parte de baixo dos olhos só mais no canto externo lá está para fazer aquele look mais tipo não é foxy mas é mais sabem? vou preencher as pestanas e vou buscar um batom que seja mais eu acho que aqui tem mesmo que ser mais acastanhado ou um gloss também dourado também ficava bem um batom acastanhado com um gloss dourado ficava muito bem também aqui I'm feeling the bronze vibes the gold vibes hum e a própria da paleta por acaso a coleção é a paleta o trio de 3 iluminadores e um gloss transparente com um brilho dourado eu por acaso não tenho o da Natasha Denona mas tenho de outras marcas portanto acho que vai fazer todo sentido se calhar vou pôr só um lápis castanho um lápis no da castanhada e depois o brilho dourado por cima acho que vai ficar bem portanto já vou terminar e já falamos então dos reviews finais da paleta que são bastante óbvias e temos então o look de final terminado obviamente eu pus um gloss este gloss já não existe mas o gloss da Natasha é muito parecido é assim um gloss transparente com brilhos dourados há vários no mercado eu posso deixar tanto o da Natasha como outras opções tipo de base transparente mas só com brilhos dourados que existem no mercado posso deixar na caixa de descrição para vocês verem uma alternativa se gostarem deste género de gloss esta aqui foi uma edição limitada da Colourpop com a Disney de há uns anos atrás e serve perfeitamente para este look quanto à paleta e quanto ao look pá eu adoro eu acho que lá está se vocês não gostarem de dourados isto não vai ser para vocês mas se vocês gostarem de dourados eu não acho que seja mais do mesmo eu efetivamente a primeira vez que olhei a trio-me logo mas eu fiquei tipo ah são tipo mais do mesmo em termos dourados mas não efetivamente não há dourados exatamente iguais uns aos outros são todos com subtons muito diferentes temos dourados temos bronzes temos castanhos são todos mais pouquentes é uma paleta sem dúvida de quentes mas temos castanhos um bocadinho mais claros mais neutros e temos castanhos um bocadinho mais escuros temos um castanho muito muito escuro que serve quase como preto não é preto temos este esbranquiçado para servir de sombra tipo de canto interno para abrir o olhar temos estas duas sombras tipo base mates mas cremosas vocês podem usar até em toda a palpa para espelhar com o dedo estes metálicos são super opaques estes daqui de baixo este Alchemist o Oro e o Orum são super metalizados e pigmentados temos estes dois bronzes lindos estes dois são tipo top coats o Kave eu fiz e são tipo top coats de glitter para vocês ou têm que molhar mesmo o pincel ou põem por cima de outra e fica lindíssimo e sinceramente eu estou a amar a paleta acho que é fantástica para quem gosta de dourados só mesmo para quem gosta de dourados e quem gosta de dourados vai ter aqui tudo que precisa para looks perfeitos e em comparação com a Bronze Palette é muito diferente a Bronze Palette são mesmo tons muito mais escuros mais quentes mais bronze mesmo não são estes bronzes aqui são bronzes mais frios digamos assim a Bronze Palette eu posso ir buscá-la para compararem a lado a lado porque acho que poderá fazer sentido ter lado a lado porque obviamente esta tem alguns bronzes e a paleta bronze é toda bronze mas vocês vão ver que elas são muito muito diferentes ok temos aqui a bronze e temos obviamente lado a lado a gold estão a ver pá não tem nada a ver não tem nada a ver mesmo os tons brosos lá está daqui de baixo em nada tem a ver com os bronzes desta paleta portanto esta é muito mais quente mais alaranja bronzes alaranjados avermelhados não sei mais quente mesmo estes são dourados mas dourados puros e temos desde os dourados mais quentes aos dourados mais escuros aos dourados mais claros aos dourados mais frios e aos dourados mais frios e mais amarelados pá eu acho as mesmas muito 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 diferentes portanto acho que não não há aqui grande briga no caso de terem a bronze terem a gold porque eu acho que elas são mesmo muito distintas e amo as duas esta aqui está mega aprovada lá está eu acho que se vocês gostarem de looks dourados e principalmente agora para o verão é uma paleta fantástica e eu estou mega satisfeita de terem recomendado e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente como sempre quero saber as vossas opiniões em baixo nos comentários gostaram do look gostaram da paleta acham que fazia sentido para vocês era algo que compravam para quem gostar de paletas de tons frios isto vai ser completamente o oposto do que vocês gostam mas para mim é tipo um mega mega hit e acho que se percebe logo a partir do momento em que eu começo a fazer swatches e fico entusiasmada que tipo ia ser um mega hit em termos de consistência de fórmula na taxa da 9 é sempre bom não acho que haja nada pior ou melhor em diferenciação com as outras até ao lado de uma bronze ou de uma love ou uma I Need a Nude sinceramente isto é a minha praia em termos de tons tanto em termos de bronzes como em termos de quentes adoro a fórmula acho que são paletas super overpriced mas vocês pagam pagam o conceito vocês pagam mesmo o conceito pagam o packaging pagam a marca pagam a fórmula pagam um bocadinho de tudo e sinceramente eu gosto muito acho que vale super a pena se conseguirem comentar com desconto é o ideal e espero muito que tenham gostado do vídeo obviamente como sempre quero saber as vossas opiniões em baixo nos comentários espero que tenham gostado deste vídeo não se esqueçam de se inscrever para ter ao canal e até ao próximo vídeo